Eu deixava a minha agenda para a cortesia, eu deixava uma hora de agenda. É uma estratégia. Ou você deixa o seu dia inteiro só para a cortesia, aí a cada meia hora você coloca um cliente de cortesia. Presta atenção, 10 minutos aqui, 10 minutos aqui, 20 minutos. Para meia hora, sobram 10 minutos. Esses 10 minutos que sobram, você dá uma organizada na sua sala, desinfeta, deixa tudo preparadinho, coisa e tal, para atender o outro daqui a pouco. Ou seja, quando você agenda só a cortesia durante o dia, você faz dois clientes por hora. Fala de novo, quando você agenda só a cortesia, hoje é o dia da cortesia, me programei só para dar cortesia. Você, a cada uma hora, você faz dois clientes. Tudo bem? Beleza. Como eu já estava fazendo isso há algum tempo, deu certo? E quando eu fazia, as pessoas queriam já agendar, só que como eu tinha deixado o dia inteiro para a cortesia, eu não tinha como atender aquele cliente naquele horário, fazer um atendimento completo para ele ou para ela naquele horário. Poxa, então eu vou marcar para amanhã. Aí eu marcava para amanhã, daqui a dois, três dias, daqui a uma semana. Só que várias pessoas queriam já na hora. Olha, olha essa sacada, presta atenção. Aí o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer um teste. Lembra que eu falei para vocês? Vários testes eu fiz, testes deram certo, testes não deram tão certo. E eu fiz um outro teste, e que deu muito, muito, muito certo. Qual foi o teste? Dez minutos aqui, dez minutos aqui. Terminou, terminou, terminou. Nossa, estou super bem, estou bem, estou bem. Ah, eu gostaria tanto de fazer. Quanto custa a terapia? Aí a dica que eu dou para vocês. Para vocês que estão iniciando, a dica para vocês que estão iniciando, é cobrar 50 reais. A cortesia, a cortesia, tá? Agora já mudei de assunto. Presta atenção, para vocês que estão cobrando, vão começar a atender agora, cobrem 50 reais de cada sessão. Ah, vou começar a atender? 50 reais é um preço legal. Para quem está pagando, a pessoa sente que está recebendo algo que é bom e que vale, e que é barato. E para você que está recebendo, 50 reais é um valor legal. Então, para quem está começando, a minha dica é cobrar 50 reais de cada sessão. E a sessão, como você sabe, presta atenção para não perder o bonde. É 20 minutos de um pé, 20 minutos do outro. Tudo bem? Tudo bem.